Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E pelo vídeo, pela fotinha aqui que vocês estão vendo, já até sabe o que é, né? É mais um recebido lá da Rosa Tecidos e Aviamentos, tá? E esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, sim, porque eu tenho muitas coisinhas pra explicar pra vocês. Porque este vídeo é um vídeo de recebidos daquelas caixas de retalho que eles trabalham. Pra quem não sabe sobre o que eu estou falando, eu vou falar um pouquinho da loja e explicar pra vocês. A Rosa Tecidos e Aviamentos é uma loja que trabalha, como o nome já diz, com vários tecidos, aviamentos e muitas outras coisas tem lá na loja deles. Eles têm loja física que fica em Cosmópolis, tá? Mas eles também vendem pelo site e pelo WhatsApp. Inclusive, no grupo, eles têm um grupo no WhatsApp, aonde ela tá sempre postando retalhos muito barato. Promoção, gente, tudo que é promoção, ela posta no grupo. A gente já tá num grupo, acho que já tem mais de 300 meninas lá no grupo. É muito bacana o grupo, porque além dela postar essas coisas, a gente compartilha dicas de costura, de modelagem, tá? Então, vale super a pena participar do grupo. Enfim, eu já trouxe aqui uma caixa de retalho pra vocês e deu muita polêmica, então eu vim aqui com outra caixa que ela me enviou. Chega super rapidinho, ela manda pro Brasil todo, tá, gente? Então, eu vim aqui com a caixa pra mostrar novamente pra vocês e explicar todas as dúvidas que ficaram da outra vez, tá certo? Ela tem, eu vou mostrar no decorrer do vídeo, o site dela novamente, tá? E no site dela, vocês vão ver que tem várias caixas com quantidades diferentes de tecido. Como que funciona essa caixa? Essa caixa aqui, você vai comprar por quilo, tá? Então, você não vai escolher os tecidos. Você pode escolher se você quer a caixa de tecido misto ou de tecido leve, tá? Aí, se você escolher esta minha aqui, é a caixa de três quilos de tecidos mistos. Então, no site, a hora que nós for pro site dela, vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou falando aqui, tá? Mas, então, você não sabe o que vai vir, é surpresa, tá? E pode vir retalhos de sessenta centímetros até dois metros, tá? Então, pode vir retalhos aí de tudo que é tamanho. E vários tipos de tecidos, né? Malha, tecidos planos, então, depende da caixa que você escolher, tá? Bom, eu vou mostrar aqui, então, pra vocês. Olha como que ela veio, toda bonitinha, com esse papel rosa aqui. Vem super bem embaladinha, chegou super rápido. Vou mostrar os tecidos pra vocês um por um, tá certo? E a gente também vai pro site. E no decorrer do vídeo, vão ter alguns depoimentos aqui de pessoas que já compraram pra vocês verem. Porque muita gente ficou na dúvida se vale a pena ou não. Então, pra quem não faz parte do grupo, né? Pra quem não segue, pra quem não segue eu também, não sabe, né? Acaba não sabendo se vale a pena ou não. Por isso que eu vou deixar vários depoimentos. No site dela tem depoimento de várias meninas que já compraram, falando o que acharam da caixa de retalho. Eu, particularmente, acho que vale super a pena, porque vem muito tecido. Como eu disse, essa é de três quilos misto, tá? Então, no site vocês vão ver que tem outras caixas pra vocês escolherem. Com mais tecido e menos tecido. E ela tá com umas promoções muito legal, que quando a gente for lá pro site dela, eu vou mostrar pra vocês. Então, vem assim, super bem embalado. E olha a quantidade de tecido que vem. Gente, a caixa é grande, olha a minha mão. Então, três quilos de tecido é tecido que não acaba mais, tá? Gente, eu vou mostrar aqui. Ela manda super bem embaladinho. Todos vêm no saquinho, vêm falando qual tecido e a metragem que tem, tá? Então, olha isso. Olha a quantidade de tecido que veio. É muito tecido, gente. Olha. Olha quantos cortes de tecido que vem nessa caixa aqui. Olha isso. Preciso falar alguma coisa? Nem vou falar nada, né? Então, todos os tecidos vêm, olha, com a etiquetinha, ó, musseline de seda, um metro e meio. Vêm especificado certinho qual tecido, vem tudo dentro de saquinho. Os retalhos dela não são retalhos com defeito. Todos retalhos ótimos, de qualidade, tudo tecido bom, tá? Gente, se mesmo assim, depois desse vídeo ficar com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode mandar diretamente lá pro pessoal da Rosa Tecidos e Aviamentos, que eles respondem vocês super rápido, tá certo? Qualquer dúvida que fica aí. Então, agora eu vou mostrar todos os tecidos, um por um, de pertinho, pra vocês verem, tá? No site vai ter fotinho de tudo. Se ficar alguma dúvida, é só entrar lá no site que tem fotinho. Vai daí, amor! Vamos começar, então, por este daqui, que é uma viscolaicra e veio um metro. Gente, eu amei essa viscolaicra. Essa estampa dela tá linda. Eu não abri nenhum tecido, estou abrindo todos aqui com vocês, tá? Chegou, eu já vim gravar o vídeo. Olha só. Gente, bem encorpada, tá? Na verdade, olha, tá parecendo mais cóton até, viu? Bem grossa. Olha aqui, deixa eu mostrar. Opa! Toda de poá, né? Ó. Tá vendo? Ela é azul marinho com poá branco e vermelho. Tem elastano, então tem malha e tem tecido plano, tá? E tá super em alta, né? É, tecidos de poá. Pronto aqui, esse é o primeiro tecido, veio um metro. E dá pra fazer muita coisa, tem elastano, tá vendo, ó? Estica. E olha quanto de tecido que é um metro. Dá pra gente fazer várias coisas. Inclusive, vou pedir pra vocês deixarem sugestões aqui, o que vocês querem que eu faça com cada tecido desses daqui, tá bom? Pode mandar até fotinho pra mim. Então, o primeiro tecido é essa viscolaicra aqui que chegou. O próximo tecido também é uma viscolaicra, só que a gente tem um metro e meio aqui. É muito tecido, dá pra fazer bastante coisa, tá? Essa daqui, ela é um pouco mais molinha do que aquela que eu mostrei pra vocês. Aquela lá, eu tô achando que é um cóton. Olha, ela estica pra caramba, tá vendo? Então, também é mais uma malha que veio na caixa. Olha essa estampa, super clara de primavera-verão, né? Folhagem vai usar muito. Então, me deixem aqui sugestões do que vocês vão querer que eu faça com cada corte desse daqui, tá? Dá pra fazer umas coisas bem bacanas, uns projetos bem legais, porque a gente tem bastante tecido. O próximo tecido é uma viscose sarjada, tem 80 centímetros, mas olha só como dá pra fazer bastante coisa. Tô pensando, tem que fazer uma bermuda com ela. Aqui, a luz está estourando um pouco a cor, mas ela é um rosê. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês, olha. E ela tem um pouquinho de elastano, tá vendo? Olha, e ela é toda no rosê e a gente tem 80 centímetros. Então, ela é uma viscose bem encorpada, tá? Olha, ela não é transparente, tá vendo? Ela parece sarja mesmo. Ela é bem encorpada, essa viscose bem diferente. O outro lado dela é meio acetinado, tá vendo? Ela é muito linda, essa viscose. Já tô pensando em fazer uma bermudinha. O que vocês acham? Ó, 80 centímetros dá pra fazer uma bermudinha curtinha. Fica lindo com esse tecido, hein? Vamos me deixar sugestões aí do que vocês querem, tá, pessoal? O próximo tecido também não está pegando a cor real dele, por causa da iluminação estoura um pouco. É um crepe bubble, ele é um tom de rosa bebê, coisa mais linda este crepe, tá vendo? O crepe, ele é todo trabalhadinho e a gente tem 1,40m de tecido. Então, olha só, é tudo retalho, gente. Não tem defeito, olha que graça. Gente, maravilhoso. E sabe o que dá pra fazer? Dá pra fazer até um composê com esta viscose sarjada. Olha aqui que bonito que ficaria, tá? Então, me deixem aqui se vocês querem que eu faça algum composê, algum conjunto, algo do tipo. É bem bacana, gente, amei. Eu adoro crepe e esse crepe tá lindo. Aí, vamos ver se ele tem pouquinho elastano, tá? Bem pouco, mas tem. Gente, maravilhoso esse crepe, né? O próximo tecido é uma seda maravilhosa e a gente tem 1m dessa seda. Gente, olha, não dá pra vocês sentirem o toque dessa seda. É maravilhoso. Gente, e essa estampa, amei o que é essa estampa, né? Olha isso, lindo demais. E seda. Então, pra vocês terem... Então, pra vocês terem noção de como vem na caixa de tecidos mistos, vem tudo que é tecido, né? Vem desde malha até seda, tá? Então, a caixa... Eu acho que a caixa mista é a mais bacana, porque vem todos os tipos de tecido. O próximo tecido é um musseline. Ele é off-white e tem 70 centímetros. Dá pra gente fazer uma blusinha super da hora, maravilhosa, que eu já estou até pensando no modelinho dela, tá? O musseline, ele já é um tecido bem mais leve e ele é transparente. Então, fica bacana fazer uma blusinha, tá? Pra você usar aí com um topzinho. Bem bacana mesmo. Eu amei esse tecido. Estou pensando, sinceramente, em fazer uma blusinha de alcinha. O que que vocês acham? Me falem aqui, tá? O que que vocês querem? Eu tenho também outro musseline que dá até pra gente fazer um composê, olha. Calma aí que eu vou abrir aqui. Este musseline azul marinho, ele é um musseline de seda. Ele é diferente o toque dele, ele tem um caimento mais suave, sabe? E a gente tem um metro e meio dele. Olha que lindo que fica o azul com branco. Dá pra fazer até um vestido, sabe? Porque a gente tem um metro e meio, olha, com a blusinha branca e a saia azul marinha. O que que vocês acham dessa ideia? Já gostei da ideia, hein? Me falem aqui o que que vocês acham de fazer esse composê de vestido. O próximo tecido, gente, tá escrito crepe de seda. Mas não é crepe de seda isso daqui, não. Isso daqui é seda mesmo, tá? E veio um metro e oitenta. E olha que estampa maravilhosa. Isso daqui é seda, não é crepe de seda, não. Não parece crepe de seda. Posso tá enganada, mas eu acredito que isso daqui seja seda mesmo. Gente, olha o caimento disso. Pra mim isso daqui é seda, tá? Maravilhoso. Tem um metro e oitenta. Então, dá pra bolar um projeto bem bacana. E essas cores estão maravilhosas, né? Super cara de primavera, verão. Amei também este crepe de seda, mas veio como crepe de seda, tá? Ó, veio aqui marcadinho aqui, olha, crepe de seda. Mas pra mim isso daqui não é. Isso daqui é seda pura mesmo, tá? Então, amei este tecido aqui. O próximo tecido, este sim é um crepe de seda. Olha, como você consegue já ver que ele é um crepe, tá vendo? O crepe, ele é texturizado. Este é um crepe maravilhoso também, caimento maravilhoso. O toque delicioso, gente. Um metro de tecido, dá pra bolar um projeto bem bacana também. Vou ficar aguardando sugestões de vocês pra projeto, pra todos esses tecidos aqui, pra gente tá costurando, tá? Maravilhoso esse tecido. Temos agora este setinho pliçado. Veio 90 centímetros deste daqui. E ele é na cor pérola. É maravilhoso, olha isso. Tá vendo? Ele não é o branco, ele é um pérola lindo, divino. Ai, gente, eu não sei o que fazer com ele. O que vocês acham? 90 centímetros. Dá pra fazer alguma... Dá pra fazer saia. Dá pra fazer até um vestido curtinho. Uma saia. Ai, eu acho que eu vou de saia. O que vocês acham, olha... Hum... Tô na dúvida, hein? Uma bermudinha. Complicado. Quando você gosta do tecido, você quer fazer tudo com ele e acaba que você não sabe o que fazer, né? Eu amei o este setinho pliçado. Lindo demais. Olha, gente, ele é um pouquinho transparente esse, tá? Então, talvez a gente precise pôr um forrinho nele, neste daqui. E o próximo e último tecido que veio é o outro setinho pliçado, mas ele é na cor preta, tá? Não é transparente e veio um metro e setenta deste. Este daqui, eu estou pensando em fazer uma calça bem larguinha. O que vocês acham? Sabe essas calças que tá usando agora? Meio pantalona? Olha só que bacana. Todo pliçadinho. Vai ficar linda uma calça social, hein? Me deixem aqui falando dessas sugestões que eu estou dando aqui pra vocês e também me falem o que vocês querem, né? Então, tá aqui, pessoal. Foram esses os cortes que eu recebi. Vieram onze cortes de tecido, tá? Muita gente da outra vez questionou falando que... Ah, não, mas essa metragem não é retalho. Ela trabalha com metragens grandes de retalho. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que tá lá... O mínimo que vai vir é sessenta centímetros, que já dá pra você fazer uma blusa. E aí, o máximo vai até dois metros, se eu não me engano. Então, dá pra gente fazer bastante coisa bacana. Então, tá aí pra vocês verem, tá? Comprovar. E pra vocês terem mais certeza ainda, eu vou deixar alguns depoimentos de pessoas que realmente compraram, tá? Se você ainda ficar com dúvida, faça parte do grupo do WhatsApp dela, que lá as meninas, elas sempre compram e elas sempre postam fotos das caixinhas chegando. Mostra os tecidos, a quantidade de tecido que vem, pra vocês verem que realmente vale a pena essas caixas de retalho, tá? Pra quem trabalha, então, nem se fala, porque, gente, faz as contas. Onze cortes de tecido. Então, olha, vieram onze cortes de tecido, tá? No total, veio treze metros e trinta centímetros de tecido. Se você dividir isso daí pelo valor da caixa, vai sair uma merreca cada pedaço de tecido, tá? Então, vale super a pena, gente. Ó, quase, tenho mais de treze metros de tecido aqui, tá? E tecidos mistos. Então, tem várias texturas, tá? Pra quem trabalha com tecido plano, tem. Pra quem trabalha com malha, tem. Então, é tecido pra caramba. Agora, a gente vai pro site, que eu vou mostrar pra vocês lá como entrar no site novamente. E vou mostrar todas as opções que tem lá de caixas de retalho e os preços, tá certo? Então, eu vou colocar lá todos os preços pra vocês, pra vocês verem, inclusive, da caixa que chegou pra mim, tá bom? Então, agora a gente vai lá pro site. Aí, meninas. Minha caixa. Que linda! Vamos desvendar essa caixa aqui. Isso aqui é um gripe, parece. Essa caixa eu comprei aquela de seis quilos, que ganhava um. Tem umas coisas que eu comprei por fora, que eu nem lembro mais o que é, gente. Mas acho que isso aqui tudo faz parte. Acho que algumas coisas eu comprei por fora. Muita coisa linda. Isso aqui deve ser o quilo que eu ganhei de presente. Ai, mentira! Ai, eu vou fazer um casaco. Isso aqui tem muito tecido aqui, depois eu abro. Ai, gente, eu sou escandalosa. Sou muito escandalosa. Olha isso. Tá sem nome. Os tecidos. Mas cada coisa é linda. Renda. Renda, gripe. Que linda! Minha caixa chegou. Olha só as minhas coisas que eu tava esperando. Achei que era só a semana que vem e chegou hoje. Graças a Deus, sou felicíssima. Vou mostrar alguns tecidos. Maravilhoso! Olha que lindo! Esse é aquela viscose pink. Que linda que tá! Eu pedi uns aviamentos, alguns aviamentos também. Muito lindo! Essa tricoline Jean grossa, 1,60m. Olha que maravilhosa! Essa aqui, meninas, é uma renda preta. Olha que linda minha renda preta. Que maravilha! Ó, é um crepe. Um crepe maravilhoso também. Que eu amei, amei! Dá pra fazer uma blusa. Linda, linda! Isso é uma tricoline. Olha que linda essa tricoline quadradinha. Lindo! Dá pra mim fazer um vestido tubinho. Dá pra mim fazer uma camisa pro meu esposo, se eu quiser. Mas é... Pensa numa tricoline perfeita, gente. De um tecido mais macio do mundo. Gente, essa malha jacar. Pensa numa malha maravilhosa. Olha que lindo o avesso dela. Esse é o direito. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Meninas, esse tecido é lindo. Eu só não sei que tecido é esse. Pensa num tecido lindo, lindo, lindo. Ele parece uma sarja, mas ela é bem leve. Então, a sarja é mais encorpada. Ela é tipo uma viscose. Mas também não é uma viscose. Eu tô maravilhada com ela. Essa aqui é uma viscose também. Três metros. Olha que linda. Num alistado de azul com branco. Amei, amei. Esse aqui é um vestido que eu vou fazer. Maravilhoso. Ó, esse aqui é uma malinha preta. Canelada. Linda, linda, linda. Olha que linda a malinha. Canelada, muito linda. Aquele caneladinho bem delicadinho. Esse é um crepe bulbo. Olha que lindo. Esse também é uma malinha super delicadinha. Mas é delicadinha, super, super delicadinha. Pra fazer blusinha. Fica chique demais. Muito lindo. Esse é um crepe bulbo também. No azul petróleo. Maravilhoso, maravilhoso. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Tô apaixonada. Chegou. Chegou mais rápido do que eu imaginei. Nem tava esperando pra essa semana. Olha aqui só. Os meus paninhos. E agora mora a fronte. Gente, um puro. Um puro. Crepe. Crepe bulbo. Um pedacinho muito lindo. Pra fazer um detalhe. Ai, gente. Que coisa linda. Muito gostoso. Muito gostoso. Esse é pra piscina. É difícil tirar. Um pedacinho muito forte. Ai. Crepe de seda. Ai, que delícia. Pensando num pano gostoso. Tudo de bom o esponjo, viu? Esse aqui. É o seda. Seda off. Off white. Bom. Ótimo. Muito delicado. Eu não tenho o que falar do esponjo. Da rosa, viu? É. São ótimos. Ótimos mesmo. Esse aqui é um seleno liso. Que gostoso. Que leveza esses panos. Esses tecidos. Muito bom. Aqui em Salvador. Muito difícil de achar. Um tecido como esse. Muito bom mesmo. Ótimo. Esse tactel. Ai. Que lindo. Ai. Vou fazer o short do meu neto. Muito bom. Muito macio. Muito gostoso esse tactel. Eu pedi. Quero mais. Quero mais dele, viu? Viu, Débora? Quero mais. Esse é o viscose barrado. Viscose barrada. Olha. Coisa linda. Linda, linda. Olha. Que macio. Que delícia. Vontade de ficar só pegando. Lindo. Esse daqui. É um seleno. Dois metros de um seleno. Nem sei o que eu vou fazer com isso. Muito gostoso mesmo. Muito delicado. Esse tecido, viu? Esse daqui é o piquê. O piquê branco. Olha. E ele tem um pouquinho de lascão nele. Esse daqui é a lãzinha. Confesso que eu pensei que ele fosse diferente. Mas eu gostei também. Muito. Ela encorpada. Gostei também dela. Esse aqui. Ah, gente. Essa renda. Essa renda é uma delícia. Olha que linda. Olha. É pena que é um pedaço bem pequeno. Eu ia fazer uma saída de praia pra minha filha. Mas não vai dar. Porque aqui só tem 75 centímetros. Não sei o que eu vou fazer com ela ainda. Esse daqui é uma viscosa estampada. Muito linda também. Muito show. O interessante é que os tecidos, eles têm uma maciez, uma leveza tão gostosa. Esse é o linho da live. Da primeira live. Ele aparece diferente. Mas ele é um verde bandeira. Eu não pensei que fosse um verde assim. Mas eu gostei. Eu gostei dele também. Que é o bico mesmo. Esse aqui que também é um passar fita como o salmão. Esse é o vermelho. Ainda nem sei aonde que eu vou fazer. Mas eu amei tudo. Gostei de tudo. Acho que eu vou fazer uma mais bunda rica. Por isso eu pedi esse. Mas é isso, gente. Gostei de tudo. Tudo muito lindo. Amei. Então, pessoal. Agora a gente vai aqui pro site. Tá? Que eu falei pra vocês que eu ia mostrar novamente como entrar no site. Então, você vai digitar aqui no seu navegador. www.rosatecidos.com Esta daqui é a loja nova dela, que você vai cair nessa página. Lembra que eu falei que ela tava com algumas promoções? Então, tá aqui as promoções dela. Olha o que eu falei. Na compra dos kits de retalho, um kit de seis quilos leve, você vai ganhar um kit de um quilo misto. Se você comprar um kit de seis quilos misto, você vai ganhar um kit de um quilo de tecidos leves. Tá vendo? Então, olha só que bacana. Você compra um kit e leva outro kit, tá? Então, aí aqui, olha. Eu vou mostrar pra vocês alguns depoimentos que tem aqui de pessoas que já compraram aqui, olha. E colocaram no site dela, tá vendo? Então, se você ficar com alguma dúvida, tá com medo de comprar... Gente, é sério. Não é porque ela manda a caixa pra mim, não, que ela capricha na caixa. Muita gente falou isso. Se vocês entrarem no grupo lá do WhatsApp que eu falei, vocês vão ver que a caixa é igual pra todo mundo. Igual assim. Não são os mesmos tecidos que vão nas caixas. Mas é a quantidade. Ela manda tecido grande pra todo mundo, entendeu? Não é porque eu tô gravando vídeo que ela faz diferença, não, gente. É a realidade, a caixa são as que... Aquela caixa é um modelo que pode ir pra você. Lógico que não vai com os mesmos tecidos, porque é retalho, né? Então, mas vai tecido grande sim, tá, gente? Então, aqui tem alguns depoimentos. Aí, você vem aqui, olha. Aqui, ir para a loja dela. Você vem aqui. E aí, aqui do lado, você vem no menu, retalhos. Fora as outras opções que tem, tá? A minha caixa tem, olha, vários kits de retalho com vários tamanhos, tá vendo? E vários preços. Então, tem preço pra todo mundo. Então, pra vocês terem uma noção. Tem uma caixa aqui de 20 quilos de tecido. Vocês imaginam a quantidade de tecido que vai. Conseguem imaginar, né? A minha caixa é essa daqui, olha. É uma caixa do kit de retalhos de 3 quilos misto. Ela custa R$134,97. E, gente, veio 11 cortes de tecido. 13.30 metros de tecido. É muito tecido que veio nessa caixa. Então, vale super a pena, tá? É só vocês fazerem as contas aí, a quantidade que vem. Se você quiser comprar com menos, tem, olha. Tem a caixa de 1 quilo, de 2 quilos. E, mesmo assim, vai vir bastante tecido. Porque é só vocês fazerem uma média, né? Se vocês pegarem, tem a caixa de tecido misto e tem a caixa de tecido leve. A de tecido misto vai vir tanto tecido plano quanto malha. A de tecido leve vai vir tecido só mais fininhos. Eu acredito que seja só tecido plano, tá? Então, eu acredito que venha mais tecidos do que a de tecido misto. Por isso que ela deve ser... Deve ser, não. Por isso que ela é um pouquinho mais cara, tá vendo? Olha, a de tecido leve, de 3 quilos, ela é um pouquinho mais cara. Ela já vai pra R$146,70. Mas vai vir bem mais tecido do que essa minha. Porque a malha, ela é mais pesada. Então... E outra coisa, tem gente que não gosta, né? De trabalhar com malha. Então, compra de tecido leve. Gente, olha essa caixa aqui, olha. Você vai comprar 6 quilos e vai ganhar mais 1 quilo. Ou seja, 7 quilos de tecido por R$293,00. Parece muito assim, né? Nossa, R$293,00. Gente, se na minha caixa, com 3 quilos, vieram 11 cortes, você imagina numa caixa de 6 quilos de leve, tá? Essa daí é a de tecidos leve. Já vem mais. Então, vocês imaginam a quantidade de tecido que vem. Gente, vale super a pena. Olha o preço, R$134,00. É sério, é muito barato. E vocês ficam com dúvida no preço do frete. Gente, fala direto com ela, que ela faz um jeitinho lá, bem caprichado. Manda bem compactado pra frete não ficar caro aí pra sua região. Mas aí, o frete, você tem que ver com ela mesmo, tá? E aqui vem detalhado, olha. Todos os tecidos que podem ir, tá? E os tamanhos dos cortes, ó. Tecidos sem defeitos, tá? E os tamanhos do corte variam de 60 cm a 2 m. E realmente, vocês viram que vem mesmo, né? Vem de tudo que é tamanho. Mas, como eu disse, mesmo 60 cm, dá pra gente fazer uma blusinha. Depende da pessoa, dá pra fazer até uma saia. Então, dá pra aproveitar bastante os retalhos, tá? É, bom. Se ficar alguma dúvida ainda, ó. Pra entrar aqui no grupo, falar com ela pelo WhatsApp, Só você clicar aqui, olha, que aparece. E aí, você fala direto com ela pelo WhatsApp. Tá aqui o número dela, tá? Até ela fica um pouquinho com os risquinhos aqui. Porque como eu tô gravando direto do computador, acontece isso, tá? Mas, gente, ficou alguma dúvida, já manda um WhatsApp direto lá pro pessoal. Que eles respondem vocês direto, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham também, pode me deixar aqui embaixo nos comentários, ok? Bom, pessoal, eu espero muito que tenha ajudado vocês e esclarecido todas as dúvidas Sobre as caixas de retalho lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. Mesmo se ficou, mesmo se ainda ficou alguma dúvida, É só vocês entrarem em contato direto com eles lá pelo site ou pelo WhatsApp Que eles respondem vocês super rapidinho e esclarecem todas as dúvidas. Essas são as caixas de retalho, como eu mostrei pra vocês. Mas, se você não quiser comprar a caixa de retalho, ela vem de tecido, tá? Por metro. E também vem de retalho avulso. Mas, aí, é só pelo grupo do WhatsApp. Então, você tem que fazer parte do grupo do WhatsApp. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero, então, as sugestões de vocês pra gente tá fazendo as peças aqui. E num próximo vídeo, aí, a gente já vem com alguma das peças aqui Que vocês escolheram pra gente confeccionar com esses tecidos. Tchau, tchau. Tchau.